Olá pessoal, meu nome é Leandro, Leandro Nunes de Castro, sou cofundador das empresas NathComp do Lux e estou aqui hoje para falar um pouco para vocês de como essas empresas usam a inteligência computacional, qual a importância e o que a gente vê, o que a gente pensa para o futuro da inteligência computacional dentro das nossas aplicações. A inteligência computacional permite a gente trabalhar desde a parte de robótica, visão, análise de dados, reconhecimento de padrões. Nós chegamos no primeiro produto que é abordar um sistema de recomendação para o comércio eletrônico. Qual era o problema que ele vinha a resolver? Aumentar a minha taxa de conversão, ou seja, aumentar a minha quantidade de vendas em relação à quantidade de pessoas que visitam a minha loja de comércio eletrônico. E a inteligência computacional existe dentro dos serviços de recomendação de várias maneiras, porque a recomendação é essencialmente encontrar e fazer sugestões mais adequadas para cada cliente, para cada usuário. Mas nesse ano de 2012, surgiu através de um fundo de investimento e através também de alguns parceiros na área de marketing, a demanda para a gente desenvolver uma ferramenta analítica, na verdade, de dados sobre TV, mas dados obtidos dentro das mídias sociais, como por exemplo Twitter, como por exemplo a rede social Facebook. O objetivo aqui é extrair conhecimento a partir das mídias sociais, que possam permitir a gente entender melhor, por exemplo, como está a nossa programação, qual o posicionamento dessa emissora em relação a outras emissoras dentro das redes sociais, e que tenha uma utilidade para o processo de tomada de decisão das agências e emissoras. Então, a inteligência computacional é o núcleo do que a gente faz dentro do nosso negócio. O que a gente vê, o que eu vejo como tendência? A essência do Big Data é eu unir técnicas de armazenagem de grandes volumes de dados com técnicas analíticas de processamento, de estação de conhecimento a partir dessas bases de dados. É para onde nós estamos convergindo e é para onde que eu tenho lido que muitas empresas grandes estão convergindo também, como por exemplo o IBM, como o HP, como a Microsoft. A Microsoft anunciou recentemente que vai permitir, que vai incluir funcionalidades de Big Data em pacotes convencionais como o próprio Excel que eu já mencionei aqui. Então, qual que é a ideia deles? É permitir que essas ferramentas consigam manipular quantidades de dados muito maiores que elas conseguem manipular hoje no mundo e é o caminho que a gente vem trilhando também nas nossas empresas.